Trouble. Como jogar. O objetivo do jogo é ser o primeiro jogador a mover todos os quatro pinos coloridos ao redor do tabuleiro e na linha de chegada. Preparação, monte o tabuleiro e cada jogador pega quatro pinos de uma cor e os coloca em seus espaços de cores correspondentes. Cada jogador rola o dado pressionando o pop ou matique uma vez. O jogador com o número mais alto vai primeiro, joga e o turno prossegue no sentido horário. Se houver empate, os jogadores empatados rolam outra vez. Na sua vez, role os dados uma vez e mova, se possível, movendo um pino na pista de jogo o número exato de casas. A pista de jogo é o anel circular externo de espaços excluindo os pontos de início e de chegada. Se o número seis for rolado, você pode rolar e se mover novamente. Para tirar um pino do início, você deve tirar um seis. Se fizer isso, mova um pino para o espaço inicial e role novamente. Se o pino de um oponente ocupa um espaço para o qual você se moveu, você se move para esse espaço e manda o pino do oponente de volta ao seu espaço inicial. Você não pode se mover para o mesmo espaço que um de seus peões já ocupa. Se você não tiver nenhum movimento válido, seu turno termina. Os pinos sempre se movem no sentido horário ao redor do tabuleiro na pista de jogo. Quando eles chegarem à sua linha de chegada, você deve mover cada um, com um movimento exato, em um dos quatro espaços vazios possíveis. O primeiro jogador a colocar todos os pinos na linha de chegada, vence.